Gente, esse vídeo eu vou lhe falar umas coisas que tá acontecendo realmente no Brasil, que as pessoas precisam abrir a boca e fazer denúncia. Porque é o seguinte, estão colocando em atestado do óbito, o nome de coronavírus, de pessoas que morreram de coronavírus. Porque muita gente morre, mas não é nem de coronavírus. Aí coloca atestado de óbito coronavírus. Eu vou colocar um vídeo aí para vocês assistirem. E esse vídeo é muito importante. Eu gostaria que vocês que tivessem vítimas de um pai ou de uma mãe que já se foram, se for colocar o nome de coronavírus, não denuncie. Porque se sua pessoa, por exemplo, uma família infartar do coração, coronavírus. Tem problema rinal de rins, coronavírus. Teve um AVC na cabeça, pobre na AVC, coronavírus. Teve um acidente de carro, então vai para o hospital coronavírus. Olha, tem muitas coisas que eles estão fazendo isso para poder pegar o dinheiro do governo, quer dizer, do presidente para o presidente dar dinheiro para o estado. Entendam, gente? Por exemplo, se minha cidade, o governo precisa de dinheiro, o que é que ele faz? Coronavírus, 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 coronavírus. Então, gente, aí eu quero que vocês caia na real, denuncie, se realmente, ou parente de vocês, ou um pai, ou uma mãe, ou irmão, o que for, se realmente tem que saber o que é. Ah, tem um problema, tem um acidente, tem um problema de pulmão, não, tem não sei o que, uma doença, tem que, não, o meu filho assim, 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 não pode ser, isso é mentira, eu vou denunciar. Tem que denunciar, ou o prefeito, ou o governador denunciar eles, porque eles querem, ó, pegar dinheiro do presidente, porque o presidente manda dinheiro para eles, para o quê? fazer, é abrir mais, quer dizer, botar no bolso, porque eu sei disso, porque os hospitais estão, quer dizer, lotados estão, mas acontece que quando as pessoas morrem, ele bota de coronavírus, não pode. Tem vezes que é, que pessoas que são internadas com doenças há muito tempo, né, é, problema de doença, de vírus, de câncer, pessoas que morrem de câncer, coronavírus. Então, vocês assistem o filme, tem um aí que eu vou colocar para vocês, para você ver a realidade. Não é só de uma cidade, é o Brasil todo, porque eu só peguei um pedacinho, né, dessa coisa. Então, qualquer cidade cidade onde você morar, do norte ao sul, você denuncia. Se você for nordestino, denuncia. Se você for do sul do Brasil, denuncie. Se for do norte, nordeste, qualquer lugar do Brasil, denuncie. Então, não pode ser assim. Tem que ser a coisa, tem que ser a verdade, falar a verdade e colocar na testada de óbito. A verdade. E não enterrar como indigente, porque tem vezes coloca indigente. Ah, porque família não pode vir, porque o quê? Tenha força de vontade, a família é sua, vai colocar aonde vocês quiserem ser enterrado, com mazoléu bonitinho e com nome. Ah, porque não pode? Pode ser, eu vou enterrar, meu mãe. Beta a cara e a coragem, peito para enfrentar esses condenados que estão fazendo isso. Tá bom, minha gente? Então, vou passar o vídeo para vocês. O sindicato dos médicos do Ceará denunciou uma suposta pressão que profissionais da saúde estariam sofrendo de gestores de hospitais. Médicos estariam sendo orientados a atestar mortes suspeitas de Covid-19 sem os exames adequados. A denúncia vem com um pedido de ajuda ao Ministério Público. A entidade afirma que médicos foram pressionados por gestores de hospitais públicos a atestar a causa de morte de pacientes como suspeita de Covid-19, sem que exames adequados tenham sido feitos. Mas os profissionais não querem se expor. Por isso, o sindicato pediu que a Procuradoria do Estado abra um canal direto para que os denunciantes possam encaminhar provas ou depoimentos anonimamente. Os deputados querem investigar se há uso político dos dados de mortes. O irmão Raimundo saiu da barriga no dia 17 de março, na Fortaleza, com suspeita de um AVC, de um lauro da morte do coronavírus. Não existe atualizamento. O que nós imaginamos é que todo o mundo da morte, principalmente na Itália, já avançada, estão colocando lá o morte do coronavírus. A minha avó teve um infarto hoje à tarde, estão colocando no laudo da morte dela como coronavírus. Ela infartou, ela infartou, ela teve um infarto e estão colocando como coronavírus para poder fazer ibope, fazer números. Meu pai morreu de problema de próstata, não tem nada a ver com Covid. A urna aqui da Sacramento está liberando o óbito dele como se ele estivesse morrido com suspeita de Covid. É mentira. É mais uma mentira. Nós estamos enterrando o nosso pai hoje como indigente, porque o nosso pai não tem nada dessa doença. Nosso pai chegou lá bom, só com um pouco de cansaço. Meu pai se alimentava bem, forte, tudo, nada, nada, nada disso. E eles estão fazendo isso aqui, entendeu, para colocar, para dizer que é com isso, com aquilo, não tem nada, porque ele não faz exame nenhum. A gente não sabe claramente aqui no nosso país exatamente quem morre de Covid. A gente tem visto relatos aí de pessoas... Não, olha, a gente viu no Rio de Janeiro, ontem eu estava vendo essa glória inclusive, fiquei chocado, noticiado pelo nosso telejornal lá no Rio. Uma pessoa que agora não vou lembrar, de uma escola de samba, um senhor, ele foi atropelado, teve problema no pulmão, duas vezes deu negativo o resultado dele de Covid e ele morreu com Covid. Ele entrou para os índices de Covid, então assim, qual é a real? As pessoas de repente estão morrendo de outra coisa e é Covid, então assim, a gente precisa ter essa clareza, nós precisamos todo. Então, é isso aí que vocês viram, realmente é um absurdo, eu gostaria que vocês, quando comentassem também esse vídeo sobre esse assunto e também colocasse no Face, no Instagram, essas coisas absurdas, viu? E outro site que vocês tiverem aí também, entendeu? Gente, então, um beijo pra vocês, se inscreva aqui em que é novo, ative o sininho pra receber as notificações, dando sempre seu joinha e compartilhando meu canal, tá bom? Um próximo vídeo pra vocês, tchau!